Oi gente, pois é, por que o Bernie Sanders não deve aceitar ser secretário do trabalho em uma administração Biden? A princípio, quando você olha assim sem pensar muito, você pensa, pô, o Bernie é um cara absolutamente orgânico às causas da classe trabalhadora, ele ir trabalhar no governo Biden, só poderia acrescentar uma visão mais pró-trabalho nesse governo. É verdade, e ele contribuiria ali, só que tem vários perigos e tem uma solução muito melhor que eu vou explicar nesse vídeo. Reparem só, se Bernie for trabalhar no governo Biden, ele, primeiro, ele teria que abandonar a posição que ele tem no Senado. E o governador republicano atual de Vermont poderia indicar um republicano até ter uma nova eleição especial, o que poderia demorar um pouco. Então você teria um tempo que você teria um senador republicano representando Vermont, o que poderia trazer muitos prejuízos para o andamento no Senado. Além disso, se Bernie for trabalhar no governo Biden, ele vai ter muito menos liberdade de criticar o Biden em termos de política externa, que é justamente o lugar onde o Biden me preocupa mais, porque o Biden, ele historicamente apoiou todos os conflitos armados dos Estados Unidos. Ele apoiou a invasão no Iraque, no Afeganistão, em tudo quanto é lugar, via possibilidade de golpe de Estado e sublevação à guerra na Líbia, ele defendeu. O Biden apoiava. E Bernie é justamente o oposto, um cara que ao longo da trajetória dele sempre foi contra o imperialismo americano, sempre foi contra essas atitudes intempestivas do ponto de vista militar. Se ele vai trabalhar no governo Biden, ele vai ficar numa situação muito mais complicada para criticar o Biden. E ele pode ser simplesmente demitido de secretário do trabalho se ele começar a criticar muito. Então ele fica numa situação muito, muito complicada se ele for trabalhar dentro de uma administração Biden. Além disso, além desse fator, hoje Bernie Sanders é um dos políticos mais poderosos do Senado americano. E ele ficando no Senado, não só ele pode ter liberdade de criticar os malfeitos do Biden, caso o Biden ganhe, lembrando, que é sempre no acondicional. E além de criticar os malfeitos, ele pode, de forma mais efetiva, tentar pressionar em direções mais progressistas. Eu acredito que em algumas questões vai ser uma pressão infrutífera, não vai dar nada, mas pode ser que em outras questões dê alguma coisa. Por exemplo, eu não acredito que vai dar nada a pressão que o Bernie vai querer fazer na direção de Medicare para todos. Eu acredito que Biden está muito comprometido com as empresas dos planos de seguro-saúde, não acho que vai dar em nada. Mas acho que no aumento do salário mínimo vai dar em alguma coisa. Acredito que em alguns aspectos ambientais, não em fracking, fracking o Biden não vai fazer nada. Mas se você não sabe o que é fracking, dá um Google e vocês vão saber. Mas em outros aspectos ambientais, eu acredito que o Biden pode ser movido um pouco pelo Bernie no Senado. Então qual seria a melhor solução para Bernie nesse caso? A melhor solução para Bernie seria tentar pressionar Biden a selecionar como secretário de trabalho alguém do time de Bernie. E quem seria do time de Bernie, ou seja, duas pessoas que estão perto de Bernie Sanders, que seria a pessoa ideal para assumir a secretaria de trabalho? Eu tenho um nome. Congressista da Califórnia e possível futuro candidato à presidência pelo campo progressista, Rokana. O Rokana, ele é um cara de origem indiana e que tem uma defesa muito semelhante ao Bernie em termos de políticas no estilo Franklin Delano Roosevelt para a política interna. E na política externa, embora ele não seja tão bom quanto o Bernie, ele também é um cara que quer diminuir a presença dos Estados Unidos como polícia do mundo. Mas ele é um cara que é mais político, que é mais maleável e que ficaria mais confortável numa secretaria de trabalho sem ter que criticar o governo caso o governo cometesse algum erro ou alguma coisa que ele considerasse um erro. Ele se sentiria mais confortável nesse papel. O Bernie se sentiria muito desconfortável no papel de não poder falar o que ele pensa sobre atitudes do governo. Ele poderia acabar falando e poderia acabar sendo demitido. O Rokana tem uma personalidade e um estilo diferente. Uma outra pessoa que eu gostaria de ver ter destaque, mas não tem condições nenhuma de assumir a secretaria do trabalho por causa de falas anteriores, é a figura que seria a minha candidata ideal para substituir o Bernie nas futuras eleições lá nos Estados Unidos, que é a Nina Turner. Se você não conhece, bota Nina Turner como Tina Turner, mas Nina em vez de Tina. A Tina é cantora. A Nina é uma política mulher negra retada. Adoro ela. Eu acho, inclusive, que ela é uma dessas forças políticas para o futuro dos Estados Unidos que vão ser muito brilhantes. Ela já é brilhante e ela vai ser muito importante, vai ser muito brilhante no sentido, no futuro, de influenciar e assumir cargos importantes e, quem sabe, até se candidatar à presidência dos Estados Unidos. Eu torço muito por ela. Só que ela é uma pessoa muito retada e uma pessoa tão intensa quanto ela, e tão capaz de falar coisas duras, também não deve assumir um cargo na administração Biden, porque ela não ficaria nem um mês. A primeira besteira que o Biden fizesse, ela ia botar a boca no trombone de forma bastante dura e ela seria sumariamente demitida. Então, conhecendo a personalidade da Nina Turner, eu prefiro que ela fique em outro lugar. Não dentro do governo Biden. Eu acho que ela deveria tentar se eleger, talvez, para o Senado, ou tentar se eleger como congressista. Ela que foi senadora estadual, há algum tempo atrás, e foi uma das coordenadoras da campanha de Bernie Sanders. E é uma progressista, enfim. Se vocês não conhecem, recomendo que conheça. É uma pessoa de esquerda realmente admirável. Então, gente, e uma outra coisa que eu não falei, é que pode ser que Biden queira colocar Bernie como secretário de trabalho, e isso daí vazou e tem sido discutido na mídia americana, justamente para tentar anular Bernie enquanto uma pessoa que incomoda. Pode ser uma estratégia. Tipo, bota ele lá, tenta não dar muito poder para ele, embora seja uma secretaria que tem poder, mas tem formas de você limitar esse poder, e você meio que se livra de um cara que está te incomodando, que é uma pedra no seu sapato no Senado. E não se enganem, Bernie já deixou absolutamente claro que vai pressionar o Biden na direção de uma agenda progressista, e como provavelmente na maioria dessas coisas o Biden não vai ceder, eles, que estão muito amiguinhos agora para derrotar o Trump, se tornarão adversários muito grandes assim que a eleição acabar. Assim que a eleição acabar, qualquer que seja o resultado, Biden e Bernie não ficariam assim tão amiguinhos, não. Embora eles, do ponto de vista pessoal, tenham relação cordial, sejam relativamente amigos, do ponto de vista político, ideológico, eles pensam de forma muito diferente, e logo depois da eleição, eu garanto para vocês, as tensões e as divergências entre os dois vão começar a ficar muito, muito claras. E era isso o que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Enfim, se você gosta do que eu faço aqui na nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like e compartilhe. Eu sou André Teixeira Jacobina, e a gente se vê em um próximo vídeo em breve. Um abração e até lá. Tchau, tchau, gente.